O ministério, os bombeiros eles foram acionados por volta de 5h40 da manhã por um motoqueiro que passava ali no local e imediatamente as equipes foram pra lá, foram gastos 9 bombeiros pra poder fazer esse trabalho de resgate. Quem vai conversar com a gente agora é o Tenente Rogério. Tenente, muito boa noite pro senhor. Pelo que o senhor observou, dá pra ver se esse senhor tinha machucado de que ele possa ter caído lá nesse local ou ele talvez tenha entrado lá. Boa noite, Evana, boa noite, Silvia, a todos os telespectadores. Então, esse senhor, ele aparentemente não tinha nenhuma fratura, ele tinha apenas escoriações, né? Ele estava totalmente confuso, ele não sabia se ele entrou, se ele desceu, se ele caiu, qual foi o meio que ele foi parar dentro da marginal Botafogo, dentro ali do leito do córrego Botafogo, né? Mas ele estava bastante confuso, apresentava algumas escoriações e por essa confusão e por ele não saber realmente como foi parar dentro daquele leito, a guarnição da unidade de resgate o levou até o Hospital de Urgência de Goiânia. Foi um trabalho difícil, né? Cerca de 9 bombeiros utilizaram escadas. Queria que o senhor descrevesse como é que foi feito. Justamente, passou um motociclista, visualizou ele por volta de umas 5 horas e 40 minutos da manhã. Ele estava com bastante frio dentro do leito do rio. As guarnições nossas chegaram, desceram até o leito do rio e por uma técnica chamada de escada rebatida, nós fizemos a imobilização desse senhor em uma maca, tipo cesto. Essa imobilização com essa maca foi erguido ele até a superfície, até o leito, a margem ali da via, né? Por essa escada, chamamos a técnica de escada rebatida. Foi colocado dentro da nossa unidade de resgate e levado até o Hugo. Agora, existem muitos casos de pessoas confusas, às vezes com Alzheimer, que saem e aí saem destino e acabam se envolvendo nesse tipo de situação? Infelizmente, não é a primeira vez que nós nos deparamos com esse tipo de situação. Nós temos muitos moradores de rua que às vezes querem se abrigar da chuva e vão para dentro do leito do rio. Nós temos outros casos de pessoas que querem atravessar a Marginal Botafogo por cima das tubulações, acabam escorregando e caindo. Então, a orientação que o Corpo de Bombeiros passa é nunca se aproximar do leito ali, do Córrego Botafogo, da Marginal Botafogo, porque existe esse risco de queda, não se abrigar dentro dessas tubulações, porque nós estamos em um período chuvoso. A água pode subir abruptamente, o leito, o nível do rio, pode subir muito rápido e pode pegar aquela pessoa de surpresa ali e não ter condições dela ser retirada e aí ela ser levada por essa enxurrada que vem ali. Então, a orientação do Corpo de Bombeiros é nunca adentrar esse tipo de local e nunca tentar atravessar a Marginal Botafogo. É um acidente, a princípio, mas pode ser que a pessoa perca a vida nesse tipo de situação. Silvia, só lembrando que esse senhor, ele tem mais ou menos 60 anos, ele, como a gente já falou, estava sem identificação, ou seja, através disso a gente não conseguiu o estado de saúde dele, mas ele foi levado para o Hugo. Então, de repente, uma família está procurando alguém com essas características, alguém que tenha algum problema mental, então pode procurar no Hugo, que a pessoa deve estar lá. E aí o Tenente Rogério está aqui à disposição, caso você queira fazer mais alguma pergunta. Nada, eu quero te agradecer, minha filha. É o olhar humano sobre humano, né? Deus abençoe vocês e sempre o trabalho de vocês.